Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Hoje temos uma missão muito importante, eu e a Natália De irmos até ali naquela lagoa, passear nessa lagoa, entendeu? Inclusive a Natália já tá aqui, ó E aí, meu bem? Tá preparada pra gente ir pra lagoa fazer esse passeio? Que a última vez a gente andou bastante É, a gente andou bastante, mas a gente não foi preparados Inclusive a gente não foi preparado pra ficar um bom tempo lá na lagoa Então eu vou levar algumas coisas, tipo comida Coisas que são necessárias, porque vai que a gente fica perdido, entendeu? No meio da floresta ou em algum lugar aí E a gente acaba tendo que passar a noite, né? Então é o seguinte Vou usar essa mochila aqui, ó Pra preparar algumas coisas, tá? Então antes eu tenho que tirar as coisas que já tem nela Tipo esse carregador Deixa eu ver o que mais tem aqui Chaves Deixa tudo aqui O que mais? Acho que não tem mais nada não Agora eu posso começar a preparar com coisas que a gente vai precisar Pra ir pra lagoa com tranquilidade Sem preocupar com nada Então acho que a primeira coisa é o meu fone Porque eu não fico sem, sério O meu fone é muito importante Às vezes eu tô de noite, quero escutar alguma coisa Já tem o meu fonezinho ali de boa Tem isso aqui também, ó Que é meio que uma luz, ó Olha como é que ela funciona, tá vendo? Ela é tipo uma luz de LED Eu gosto muito dela porque, né? Quando a gente vai pro meio da floresta, algum lugar assim É bom ter uma luzinha dessa pra iluminar qualquer lugar que tiver durante a noite Vamos guardar ela aqui também Na minha mochila Acho que eu vou guardar nesse bolsinho aqui mesmo Uma coisa muito necessária Um papel higiênico Porque nunca se sabe, né? Quando a gente vai precisar de um papel higiênico Em alguma necessidade assim, né? Pães Olha só Pãezinhos Deixa eu ver o que mais que eu posso levar aqui De comer Um energéticozinho Que eu gosto E por que não o picolé, né? Ó, guardei aqui o energético Vamos guardar o pão aqui também Tomara que caiba tudo na minha mochila, né? Porque eu também tô querendo colocar um monte de coisa Acho que não vou ligar se eu tomar esse picolé, né? Falta uma coisa que é muito importante Eu não sei onde tá Deixa eu perguntar a Natália Amor Oi Deixa eu te perguntar Sabe onde tá aquela boia? Aquela boia que eu sempre quis levar? Que a gente, como a gente vai na lagoa É legal levar coisas que a gente vai precisar, entendeu? Aquela boia lá Você não ia levar esse picolé? É, levar o picolé? É Você falou É verdade, né? É porque tava aberto, senhor Eu achei lá na cozinha que tava aberto E na geladeira Ah Você viu que comer, né? Aí o que? Tava aberto Mas é que Foca no que importa, tá? A boia onde tá Que boia? A boia A Lara Meu Deus Nossa Ei, filhos Vocês tão aí, né? Foram irritados É Deixa eu falar A boia laranja? Pode ser, pode ser a boia laranja É porque eu preciso de uma delas Pra gente ir até a lagoa Ter uma boia, né? Vai que a gente cai lá dentro Ai, meu Deus Você tem cada ideia Mas tá lá no quarto Tá lá no quarto? Deixa eu pegar Porque essa boia vai ser muito importante, gente Agora, que quarto, né? Que ela falou Esse aqui tá uma bagunça, não é? Esse aqui Não tem boia nenhuma Vocês tão vendo boia? Eu não tô vendo boia nenhuma Gente, não faz sentido Essa boia, ela tava realmente por aqui Tipo assim Aqui também Não tem boia nenhuma É, só sobrou esse quarto aqui, né? Mas não sei se tá aqui, não Calma, cadê a luz desse quarto, gente? Ai, aí acendi Que isso? Que isso? Aquele urso Fecha Amor Amor Você não tem noção do que tem ali Você não tem noção do que tem naquele quarto ali Não, não é, bicho Você lembra daquele urso? O urso amaldiçoado que tava lá na praia Que o povo comentou Que viu ele no vídeo E eu não tinha visto Que tava em cima do armário Lembro, mas A gente não trouxe ele Pois é Eu também achei que Pelo povo ter visto ele em cima do armário A gente levou tudo que era nosso Voltamos pra casa E ele tinha ficado lá Só que ele acabou de aparecer Naquele quarto ali Eu tô falando sério, amor Vamos lá que você vai ver Vem, vem Eu não vou aí Porque não tem como, meu bem Meu Deus, vem logo Você tem que ver o urso, vem Não tem como É nesse quarto aqui, ó Vai lá Vai Cuidado, amor Cuidado, abre devagar Acende a luz, acende a luz Ele tava aqui Ele tava aqui Eu tô falando sério Eu não vi coisas Ele tava bem aqui Em cima dessa cama Meu bem, você tá ficando doido? Amor, eu tô falando sério, velho Tá no vídeo aqui Eu te mostro a gravação Ele tava bem aqui Eu não tô ficando doido Eu tô falando sério Ele tava aqui em cima dessa cama Ele tava sentado Olhando pra frente ainda Não tem nada Tá, não tem nada agora Mas ele tava aí Ele tá aí brincando comigo agora Ele tá tentando fazer de bobo Você não tá confiando em mim, velho? Mas meu bem, mas não fiz nada Toma Não quero mais picolé Tô indo embora daqui, tá? Como você? Tô indo embora Tô indo embora Não quero nem saber Não, vou embora Não vou ficar aqui com esse urso E você ainda não vai confiar em mim? Não, não, não Volta não Eu vou embora, velho Vou embora Não vou ficar com esse urso, não Você não vai embora? Como assim? Ouvi Vamos embora nós dois então Pelo amor de Deus Não, você não vai Amor, deixa eu te falar Me dá chave Não, amor Deixa eu te falar O urso apareceu ali Eu tô falando sério Eu não tô brincando, velho Esse ursinho Não, não tem Que ursinho que é esse? Sou mãe que deu Tá, mas não é meu Não foi eu, não É sério Esse é outro, velho Por que esse urso apareceu Aqui dentro do carro? Sei lá Do nada Pelo amor de Deus Não, não tem nada a ver com isso É aquele urso que tava lá na praia Você lembra? Lembra, meu bem Mas ele não tá lá Eu vi Ele tá no quarto Eu tô falando sério Ele não tá, eu vi Tô falando sério, velho Eu gravei A galera tá de prova aqui De verdade, velho Não, isso não é normal Isso não é normal Você tem que aceitar que isso não é normal, tá? Vamos embora Vamos embora Fecha a porta aí Não vai embora Fecha a porta aí, meu bem Não, a chave do carro? É Não, me devolve aí Não Amor, eu vou embora Eu não Amor, não vou ficar aqui Não Ó, escuta Eu vi o urso Eu sei o que eu vi Ele tava dentro do quarto, velho Vamos fazer o seguinte Vamos chegar lá de fininho Já sei Faz o seguinte, ó Sem fazer gritaria Vamos chegar de fininho Bem, vamos chegar de fininho Não faz barulho brusco A gente vai pegar ele lá dentro da casa Você vai ver que ele tava dentro do teu quarto Tá Você vem aqui, ó Você vai ver que ele tava dentro do teu quarto Eu não tô falando mentira Ele tá bem aqui nesse quarto Tá preparada? Tô Prepara Porque se ele tiver aí A gente vai correr, tá? Tá A gente pega os cachorros E vai correndo Ai Cadê? Cadê você, ursinho? Aparece aí agora Você não tava aí Tinha entrado na cama aqui agora? Agora só porque a Natália tá aqui Você não tá aparecendo mais Amor, eu tô falando sério Ele tava aqui dentro Ele tava aqui dentro Amor, eu tô falando sério, velho Eu não tô ficando doido Eu não tô inventando coisa, não Ele tava ali Eu tô falando sério Véi, pelo amor de Deus Eu tô falando sério Ele tava dentro daquele quarto Não Eu sei o que eu vi Eu não tô vendo bobagem Também Vou arrumar meu cabelo Não tô acreditando você de verdade Eu não tô acreditando de verdade Que você vai fazer isso Não tá lá Amor, você sabe que ele existe Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu sei o que eu vi, velho Eu sei o que eu vi Bebê, dorme um pouquinho Que eu acho que você tá precisando Não, não Véi, não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso De verdade De verdade Eu sei o que eu vi Eu vou olhar na câmera, inclusive Vou olhar assim Se realmente tava lá Será que isso é coisa da minha cabeça mesmo? Não sei, velho Ó, rapaziada Eu sei o que eu vi A Natália agora começou a secar o cabelo ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar Eu vou esperar esse ursinho aparecer de novo Assim que eu ver esse ursinho de novo Eu vou destruir ele Eu vou destruir igual a gente fez com aquela boneca Vocês lembram? Sabe como? Dano para os cachorros, tá? Se a boneca Os cachorros brincaram com ela Né? E aí ela nunca mais voltou Eu vou dar o ursinho pros cachorros brincarem também Vai ser um brinquedinho pra eles Vocês vão achar que é um brinquedinho E aí o ursinho provavelmente nunca mais vai aparecer Tá? É isso, rapaziada Eu vou esperar a Natália acabar ali A gente vai pra lagoa Vai se divertir Se o ursinho não vai abalar o meu dia Senão eu não me chego bem Deixa o like aí E se inscreve no canal, tá? Que a gente vai nessa lagocinha Se o ursinho não vai abalar a minha viagem Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho